Música Fala galera, começa aqui com o Tico falando dentro Dessa vez o vídeo é vocês muito divertindo de Era dos Dragões É sério que vocês amam, então já vai deixando aí o seu beijo Deixe o like, aproveitando, se inscreve no canal e ativa o sininho Que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok meu queridão? E bem, hoje estamos aqui, o nosso lindo Era dos Dragões Pra fazer o que meu queridão? Estamos aqui para basicamente pegar e conseguir ficar mais forte de modo lobisomem Porque o nosso lobisomem, ele é forte, porém temos que deixar ele ainda mais poderoso, mais magnífico E hoje deu uma alpada, ele aqui já tá nível 19, eu acho, 19, exato Tá nível 19 e ele tá ultra poderoso aqui, porém é o seguinte Eu quero transformar ele no ultra lobisomem gigantesco hoje E aumentar o máximo o nível dele, tá ligado? Tá quase nível 20, tá faltando... É, tá faltando bastante na verdade ainda Tá, eu achei que tava faltando menos Mas falta aí uns 300 e poucos mobs pra derrotar, entendeu? Mas já temos bastante mobs derrotado Então pelo menos aqui a gente tá bem poderoso aqui E qualquer coisa a gente pode reiniciar a parada de negócio de mob Eu já fiz isso uma vez pra testar, entendeu? E funciona certinho, eu meio que reiniciei a parada do meu lobisomem E agora eu dei uma modificada aqui, mas sei lá se tá melhor assim Se tem que, se acha que o outro jeito fica melhor, não sei E essas aqui são as habilidades que eu peguei até agora, tá ligado? Só pra deixar pra vocês aqui bem clareto, ok? Ah, inclusive deixa eu colocar esse negócio aqui Vamos colocar um... Ah, esse aqui, não sei Qual que é a minha... Ah, sei lá, vou colocar... Esse aqui Não sei qual que é a diferença, mas tudo bem Tá, oh, que que isso aqui é o senhor? Tá, cara não quer minha casa, pá Deixa eu ligar de ser bobo, deixa eu ligar de ser bobo aqui, ó, rapaz Ninguém ora, eu não quero minha casa aqui, não O cara podia ser um bandido, meu Deus do céu, que medo Tá, e o que viemos fazer hoje? Temos que dormir, primeiramente, pra gente conseguir... Ei, pessoal, eu acabei de ver um castor de lobisomem aqui agora Ah, tá, eu tô fazendo um servidor Ah, tá, eu achei que ia ter alguém por aqui Tá, a gente tá de noite E, por sorte, estamos no dia que a lua, ela não tá cheia, tá ligado? Ou seja, a gente deu bem Estamos muito bem aqui Então não vamos precisar, é... Tipo assim, não vamos precisar esperar nada aqui Só vamos precisar só dormir, só aqui Já tá bom já Tá, vamos então para o mundo Tomara que tenha sido certo Ó, acho que 19 já dá pra virar o lobo gigantilão O lobo gigantilão Gigantão Já virou o lobo gigantão, eu espero Porque senão eu ferrou Porque senão a gente tá ferrado pra conseguir fazer Opa! Estamos aqui, amigão Estamos aqui já com esse bichão Ai, tá complicado aqui A gente tá muito puladeira aqui Tá, deixa eu tirar só meu negócio aqui Vamos ver se ele fala alguma coisa comigo Deixa eu ver aqui Senhor Lobito Ok, anotação Não... Não clicar no lobihomem, rapaz O lobihomem aqui Ele quebrou a gente aqui Mas que bom que eu sei Mais ou menos o que é essa parada aqui Se eu não me engano Esse daqui É o negócio de poder virar o lobihomem grandão Opa! Meu parceiro do céu Olha como eu tô brabo Olha como eu tô brabo, rapaz Tô doido aqui E a lógica é a gente ser ultra rápido Então, vamos ver aqui se a gente é ultra rápido mesmo Peraí, aperta aqui, ó Pau! Consegui Caraca Foi por pouco Vocês viram que... Meu Deus, é porque eu dei uma atrasada ali no meu momento Mas agora Eu sou o lobihomem grandão, rapaz Olha como eu tô da hora aqui Agora qual será que eu escolho? Peraí, vamos dar uma olhada aqui Pra ver as opções que eu posso escolher O black, tá ligado? Esse daqui que é da hora também Bacana Parece bem doidão da cabeça Parece bem agressivo, na verdade Esse daqui Que é bonitão Olha como ele é bonitão aqui Mas esse aqui acho que não Acho que o Donny é esse aqui, não é? Não lembro agora Tá, esse daqui também Esse aqui, fala pra você que é o menos que eu gosto Porque é o mais padrãozinho, tá ligado? Eu não curto muito Tá, e o lobihomem branquelo aqui O branquelo aqui, até agora, é meu favorito Opa! Ô, amigão branquelo Ô, 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 teu anãozinho Ô, anãozinho baixinho Cara bobo, rapaz Cara bobo Eu não vou falar com os caras aqui Eu não sei se é bom de falar com os caras aqui, não Eu queria falar com ele aqui Mas não parece uma boa ideia, não Vamos só pular aqui Que eu acho que já tá bom, já Vamos aqui pular então, amigão Desculpa, cara Se tinha que falar com você Eu não vou falar Porque não tem nem escolha Porque já crashou uma vez Não é legal Ficar crashando da hora Ok? Ok Então vamos pular por aqui E voltar Ai! Que isso, véi Nossa Cai aqui, caraca Tudo bem Ai, ai, bugou Que isso, véi Eu fui amaldiçoado com a maldição do leg Do lobisomem Que negócio que é essa coisa doida Foi ameaçar o outro Vamos lá Opa Ah tá, achei que a gente ia perder a nossa forma aqui Tenho ficado com medo aqui já Caraca Mas agora a gente tá forte aqui A lógica é a gente ser um lobisomem ultra poderoso agora Vamos testar a nossa força aqui com algum bicho por aqui Vamos dar uma olhada se tem alguma aranha Alguma coisa perdida por si e meio aqui Se tiver alguma coisa desse tipo aqui A gente pode testar Ou melhor ainda Vamos testar com... Oh, caçador de lobisomem, rapaz Virou uma besta aqui, ó Um, caraca Um tapa A gente derrota o caçador de lobisomem, véi A gente tá muito forte mesmo Ô, Crisão, Crisão, caçador de lobisomem, rapaz Tu pode ver que a gente vai peitar o C agora aqui no meu soco do lobisomem, rapaz Que eu tô poderoso, poderoso A gente tá muito forte, cara A gente tá muito forte não Porque a gente tem que testar esses poderes aqui Fora que a gente tem que pegar E também, é... Aumentar aqui o nosso poder, né A gente tem que conseguir aumentar essas coisas aqui Deixa eu dar uma olhada se tem alguma opção mais da hora pra gente ter aqui de poder Vamos ver se tem alguma coisa mais legal Essas coisas aqui, tipo, peguei o que eu acho que é interessante a gente ter pro nosso lobisomem, tá ligado? Tem umas coisas aqui que eu acho que é legal, mas, assim Eu não vi nada de tão, assim, que seria tão diferente pra gente, entendeu? Mas ali a gente tem umas coisas da horinha aqui E olha a nossa força agora bruta Toma, toma Caraca, um tapa leva um desses caras aqui Mas, caraca, eu percebi uma coisa Gasta muita comida esse treco aqui, pelo amor de Deus A gente é ultra forte, mas gasta comida aqui Nem um pilantra, né, velho? Olha isso, como esse cara come Esse cara que devora muita coisa Esse lobisomem gigante aqui que sou eu, no caso, meu parceiro Poderoso aqui Eu vou dar essa forma aqui de forma, Megazord Eu sou o Lobisord, Lobisord Nitrito ou Lobisord ao comando, meu parceiro Vem cá, vem cá, vem cá, teu parceiro bobo Vem cá, teu parceiro bobo Caraca Você viu o soco que eu dei nesse bicho agora aqui? Ele tava ali, voou até ali Tava ali, voou até ali Caraca, né, a gente tá muito forte Que isso Olha o pulão que a gente tá dando aqui Olha isso aqui Ó, tô aqui, nessa árvore aqui Até onde eu consigo pular, vamos ver Pum Tá, pega Eu tava naquela árvore ali E consegui pular até aqui E um pulo só Olha que habilidade da hora a gente tem aqui agora Pum, olha aqui Fora que a gente apertar shift aqui A gente tem um pulo meio de lobisomem Meio, tá ligado, na cautela aqui, ó Ó, ó como é silencioso também aqui Imagina É o seguinte, meu parceiro Imagina Olha, imagina a seguinte situação, meu parceiro A gente vem aqui, ó A gente pode pegar e fazer o quê? Vamos tirar só a chuva rapidinho aqui, entendeu? E a gente pode fazer o quê, meu parceiro? A gente pode pegar e ficar em cima das árvores aqui E atacando os inimigos de longe, tá ligado? Isso é uma parada interessante que a gente pode fazer aqui E ia ser muito bolado, ó Tô aqui em cima da árvore aqui, por exemplo Tá ligado? Aí tá um cara na nossa vila ali A gente já pula por aqui, ó O cara não tem nem como ver a gente, cara A gente tem em cima das árvores aqui Se eu tiver com um lobisomem que seja mais disfarçável ainda por aqui Você é louco, não tem nem como ver nada por esse lugar, sacou? Eu já aqui, ó Dou uma pulada por aqui Fico disfarçado nesse lugar aqui, entendeu? Eu posso até usar a forma pequena do nosso lobisomem aqui, ó Nosso lobinho aqui E aí ele pula alto também, né? Pula altão, velho Nossa, aí tem nem como ver a gente mesmo, sabe? Aqui a gente fica disfarçado aqui, por aqui E aí eu só pulo pra cá, pulo pra cá Se o nosso nick não parece, tipo, direito assim aqui Melhor ainda, se ficar de shift, tá ligado? Alguma coisa do tipo E aí ele não consegue ver a gente O cara vem aqui, a gente pinta pra cá, pinta pra cá Pá, 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 pá Três socos na barriga desse bobo aí E já leva o treino, o cara na vala já, entendeu? Ó, o castor de lobisomem aqui Vamos ver se a gente é forte aqui Dois tapas nesse modo do lobinho derrota ele, cara Ou seja, querendo ou não, a gente é muito forte aqui Mesmo não sendo a forma gigante aqui E a gente pode atacar do mesmo jeito Os castores de lobisomem, né? Tipo, por exemplo, você viu o Chris Brown por aqui, sacou? Aí a gente esconde por aqui Dá uma escondida aqui, ó De pequenidade, também de um bloco aqui A gente esconde por aqui Vendo ali, pá Já peita aqui Pá, lá, 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 lá Três socos na cara da barriga dele aqui Some, some pra cá Ficou a nossa corrida ligeira aqui, ó Que a gente é ultra rápida Dá até até pra aumentar a nossa velocidade aqui, se não me engano Dá pra gente aumentar a nossa velocidade aqui depois Ó, o movimento speed aqui A gente pode aumentar depois que a gente conseguir aumentar pro envolvente O pace aqui e ficar ainda mais rápido E olha aqui A gente vai poder, tipo, ligeiro bater nele e sair correndo É uma parada interessante que a gente pode fazer E conseguir ficar ultra poderoso aqui E derrotar todos eles, sacou? Deixa eu ver uma coisa aqui Será que o nosso modo lobisomem aumentou também o poder dele? Ou será que só na forma lobisomem que ele aumenta a força Daquele jeito que derrota ele on hit? Tá ligado? Aqueles caçador de lobisomem? Vamos dar uma testada aqui Será que tem mais alguma na nossa vila? Ou será que, tipo, todos já foram embora já? Tá, não sei Tá, vamos estudando a nossa negócio aqui, ó Só de que a gente tem o pulão do lobisomem Tá, vamos dar... Opa! Meu parceiro Não é você ou a tua pilantrinha que fica atacando nós e tudo da hora? Pera, vamos fazer um teste então aqui, ó Um Dois Três Caraca Três tapas de derrota desse bicho ultra forte Tem noção com o forte é aquilo, cara? É um bicho ultra poderoso Aquele lá do mod, entendeu? Vamos aqui testar então o nosso soco de lobisomem por aqui Um Tá, é dois aqui ainda Tá, é dois socos ainda que precisa dar pra derrotar cada um deles Tá, isso tudo bem, tudo bem Porque a gente pode, tipo, virar a outra forma Tá rolando treta de casta de lobisomem Ô, louco Que isso? Será que vai ser o da esquerda ou o da direita? Vou voltar na direita Volto na direita Os dois é meio ceguinho Ó, a direitão acertou Ih, rapaz, direitão Que isso? O cara usa hack O cara tá de hack Eu vi o cara de hack ali Eu vi o cara de hack ali Eu vou derrotar você porque você tá de hack Você viu o cara Ele levou fresta na cara E desviou, velho Não sei como ele fez aquilo Ele soltou meio que um escudo do Doctor Strange da vida Eu fiquei assim Caraca, esse cara é poderoso Rapaz, o bichão é forte Mas você viu, né? Vamos ver se ele é forte contra os bichos também Vamos ver Será que a gente contraiu aqueles bichos lá Sabe aquelas, é, de creeper Essas coisas tipo Aquelas meninhas creeper Essas coisas Que elas são bem poderosas Aquelas lá sim vai ser um teste Legal pro nosso lobisomem Aqui pra ver se ele realmente é poderoso Ou se ele é só, tipo, só Ah, mais ou menos Tá ligado? A gente tem que ver se ele é ultra forte mesmo Ó, poderoso Ele aparenta ser muito forte mesmo, cara Ele deve tirar aqui uns 20 de dano por soco Deve ser alguma coisa do tipo Pra derrotar isso é tão fácil Vamos pegar umas carne aqui Porque carne é uma coisa que a gente precisa bastante toda hora Deixa eu derrotar aqui, ó Cara, se você for ver A gente é meio que lá do mal, né? Por aqui, né? Porque eu derroto os caras, tá ligado? As pessoas que caçam lobisomem Sei lá, vai saber por que eles caçam lobisomem, né? Aí a gente ia ficar atacando os bichos Ficar atacando as coisas tudo Aí a gente até é meio que o semi-vilão por aqui Ó, uma outra Eu não vou atacar você, ovelhinha Apesar que eu preciso de comida Vou até que tacar Desculpa, ovelhinha Engarei você Tá, vamos pensar numa coisa só A gente precisa encontrar só o bicho Vamos tentar encontrar mais um bicho por aqui Naqueles lá de... De... Aqui, ó Não é, né? É lobisomem, é vampiro Tá, é vampiro Pelo amor deus, não vou nem chegar perto de vampiro Porque vai que ele me transforma em alguma coisa Opa Tem outra vila perto da nossa casa? Rapaz, eu não sabia disso aqui não Essa aqui é novidade pra mim, de verdade Isso aqui eu não tava sabendo desse negócio não Que tem uma outra vila Tem um portal do Nether aqui, cara Será que tem... Alguém morando aqui? Ih, rapaz Será que... Pera aí, vamos dar uma olhada por aqui Deixa eu ver aqui, ó O lugar aqui Vamos ver se a pessoa é lobisomem ou não Pelo lugar aqui Tá, aparentemente Alguém passou por aqui Foi a gente? Não, não sei se foi a gente não Eu não lembro de ter sido a gente, pelo menos Se foi a gente Eu realmente não lembro, mas Se foi, eu coloco nos comentários Porque eu não tô lembrando aqui agora, tá ligado? Mas eu não sei Eu acho que não foi a gente não Pelo menos eu não me lembro de ter passado por aqui, entendeu? Essa aqui é a parada Caraca Ô Esses caçadores aqui de... De vampiro Eles são fortão Vocês viram a força que esse bicho tem, cara? Eu tá aqui, tive que atacar ele 40 bilhões de vezes E ó a minha força Derrota um desse aqui, ó One Hit, cara Esse cara aqui também Eles não usam uma roupa muito apropriada Pra atacar lobisomem Assim, são meio doidos na cabeça, né? Ó, esses bichos aqui, ó Levam um soco meio aqui, ó Já levam, já na cabeça aqui Eu não entendi uma coisa Gente, vocês sabem o que faz esse silver poison, tá ligado? Tipo esse... Esse veneno de prata, tá ligado? Eu não entendi como funciona esse negócio Tipo assim, meio que a gente É... Leva alguma perca de poder Se a gente perde algum poder Algum que do tipo, tá ligado? Ou se a gente fica mais fraco Eu não sei como funciona Porque eu não entendi até agora Porque, assim Fome eu não fico É... Venenoso eu não fico com veneno Eu não fico... Eu não... Pelo menos eu não aparento... Eu não fico lerdo, tá ligado? Não acontece nada comigo Não que eu consiga ver, pelo menos Se acontece, eu pelo menos não consigo Ver isso acontecendo Mas... Eu não sei, né? Vocês devem saber mais que eu Sobre essa parada aqui Vou botar aquele... Aquele caçador de vampiro aqui Vamos ver se a gente consegue Derrotar ele aqui E os dois tapas Caraca, eu... Ah, é verdade Tem uma parada aqui A gente tem um poder Se a gente meio que bater neles aqui, ó Se eu passar reto neles Ele tem algum efeito, né? Uma parada sim, né? Se eu não me engano É... Eu não sei o que é exatamente O poder exatamente, mas... Opa! Um daqui só pra testar Esse aqui é bom pra testar Esse aqui é forte Esse aqui Vamos lá Dois tapas Agora vamos ver esse aqui, ó Esse aqui é guerreiro Esse aqui é forte Tô ligado? Esse aqui é forte Ó, eu tô sem armadura aqui Dois, três, quatro, cinco Caraca, cinco, velho Cinco tapas A gente derrota aquele daqui É um guerreiro Que é ultra forte Ultra poderoso E é ultra marombeiro Você tá tirando com a minha cara? Ô, queridão Levou só um tapa pra lagar de cebobo aqui Só pra lagar de cebobão, rapaz É isso aí, rapaz Mas tudo bem Mas, gente Olha só Se você gostou do vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Like Compartilha com os amigos Um grande abraço Valeu, falou E agora Prepare-se que o nitro lobisomem Tá poderoso, rapaz Tchau!